Fala galera, tudo bom com vocês? Estou eu aqui mais uma vez, mais uma vez com o Perguntas do Olavo. Novamente, se você não entendeu o que é isso, o que se trata esse vídeo, vou deixar uma playlist no card. Já foram dois vídeos, esse é o terceiro. Se é a primeira vez que você me assiste aqui no YouTube, convido você a conhecer outros vídeos do meu canal. Caso você goste, eu peço que você colabore fazendo a sua inscrição e divulgando para os seus colegas. Eu tenho um filho de 5 anos que, vez ou outra, na verdade, todo dia praticamente, ele me faz alguma pergunta e eu não gosto de deixar ele sem a resposta correta. E dessa vez, ele ganhou um brinquedo. Na verdade, foi um brinquedo e eu que fiz a pergunta para ele. O brinquedo que ele ganhou foi um paraquedas Hot Wheels, que vocês vão ver aí agora, ele jogando para cima e o brinquedo caindo. E aí, para mostrar uma aplicação desse paraquedas, eu mostrei para ele um vídeo no próprio YouTube, que eu vou mostrar para vocês também aí agora, e vou deixar no link, de carros que usam o paraquedas como freio. E aí, ele viu o vídeo, tem o brinquedinho dele, e aí eu perguntei para ele, poxa, Olavo, por que que serve como freio? Como que funciona o paraquedas? Aí, ele me respondeu assim, ó, papai, é porque o paraquedas, ele segura o ar. E ainda fez, gesticulou assim, para mim ainda, né? Ele segura o ar, papai. E por que que ele serve como freio, Olavo? Ah, é porque ele não é aerodinâmico. Tem base no negócio desse, gente? Isso aí certamente é desenho que ele assiste, porque ele nunca me ouviu falar sobre isso com ele. E aí, eu fui aprofundando, e ele foi falando, porque eu sou, ele falando dele mesmo, porque eu sou aerodinâmico, aí ele correu, e ele correu segurando o paraquedas. Então, ele, veja, perceba que ele compreendeu o sentido do paraquedas, né? Como que é o funcionamento do paraquedas, que é a questão de reter o ar, questão de aerodinâmico, por que que ele usa como, por que que ele pode ser usado como freio. E eu achei super interessante a forma como ele colocou, e acho válido, ele entendeu, e é isso que vale, sem me preocupar demais com conceitos físicos, tá? Eu espero que você, nessa série de vídeos que eu vou fazer aí, eu espero que você se entusiasme e fale isso com seu primo, sua prima, na idade de 5 a 10 anos, antes dele começar a estudar ciências mesmo na escola, ou às vezes ele já estudando na escola sem problema, mas de uma forma diferente. Qualquer coisa, você coloque aí nos comentários o que você achou, como que você abordou essa questão com seu filho, com a sua filha, sobrinha, sobrinho, vizinha, vizinho, enfim, é isso. Vamos divulgar a ciência para as crianças, eles são de verdade, eu acredito nisso, o futuro da nação. Beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você gostou, peço que dê o seu joinha, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, e é isso, um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho